Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição. Família no interior de Canguçu resolve investir na agricultura colonial. No quadro Emater responde como cultivar camélias. Projeto leva cuidado e conhecimento sobre plantas bioativas a APAI, de boa vista do Buricá. No quadro Janela Rural você vai até o Acre para conhecer experiências de sucesso com sistemas agroflorestais. Na região de Lageado, o município de Antagorda comemora a colheita da Nospecã. E na receita da semana, vamos mostrar como se faz uma guloseima dos antepassados. Balas com Nospecã. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Uma família no interior de Canguçu resolveu abandonar a produção do fumo e investir numa batedouro de frangos. Com a ajuda da Extensão Rural da Emater e a pesquisa da Embrapa, junto com outras instituições, fizeram um modelo de avicultura colonial. Se ouvirmos por muito tempo, pode ser um pouco irritante. Mas esses sons fazem parte da rotina da família Bertinetti Peil, aqui na sua propriedade, que fica às margens da BR-392. Inicialmente, eles trabalhavam com a produção de fumo, mas resolveram parar e procurar por algo mais saudável. Aproveitando a estufa de fumo que estava parada, a família decidiu investir em uma produção alternativa, criação, abate e comércio de frangos. Bom, a gente resolveu parar de produzir fumo quando meu marido ficou doente, né? E aí a gente já trabalhava com frango, com integrado. E em 2012, veio a oportunidade, né? As leis favoreceram a agricultura familiar. E aí a gente conseguiu construir a agroindústria familiar, com o apoio da Emater e da inspeção municipal de Canguçu, do CIM municipal. Antes da criação do abatedouro, a família vendia os frangos para a grande indústria. Mas notou que poderia fazer mais dinheiro trabalhando de forma autônoma. Os benefícios ao bolso da dona Seloi foram grandes. Imagine que aqui nós temos dois produtos. Esse, produzido em larga escala com um alto investimento financeiro e que é comercializado por um valor baixo. Este outro, produzido de uma forma alternativa e que pode chegar a valer até 100 vezes mais que esse. O mesmo se aplica para o comércio de frangos coloniais. É que com a grande indústria tu trabalha muito e ganha muito pouco, né? E trabalhando por conta, tu trabalha menos e tu consegue fazer um produto diferenciado de qualidade. Depois que tu adquire a tua freguesia, tu tem um retorno maior. O investimento foi cerca de 30 mil reais para montar um abatedouro de frangos familiar. Nele, toda a família bota a mão na massa. Ou melhor, no frango. Cumprindo as leis ambientais e sanitárias, o abatedouro da família Bertinetti Peio se tornou modelo para a avicultura colonial. Aqui, são abatidos cerca de 150 frangos por semana, que serão comercializados em feiras e mercados. Primeiro, os pintinhos são mantidos aqui no pinteiro com a temperatura controlada. Aqui dentro deve estar quente, porque eles podem morrer se forem expostos ao frio intenso. Depois de 15 dias, eles são levados ao aviário, onde permanecem por mais 45 dias, sendo alimentados com farelo de soja e milho. Passados todos esses dias, é hora do abate. Eles entram por essa portinha para a área suja do abatedouro. Na área suja, eles são abatidos, depenados e lavados. Dali, passam por essa janelinha para a área limpa, onde são viscerados e é feita a inspeção sanitária e de qualidade. Ao fim do processo, são mantidos nessa câmara fria por cerca de 30 minutos. Depois, são embalados e estão prontos para o consumo. Eles entram na caminhonete da família Bertinetti Peio e pegam o rumo da cidade. chegam até o mercado e, finalmente, até a mesa do consumidor. Mas tudo isso só acontece porque todo esse processo é acompanhado e fiscalizado. A dona Celui teve que passar por algumas adequações para poder fazer tudo isso legalmente. Quem deseja trabalhar com produtos de origem animal, como é o caso da Celui, derivados de carne, ela precisa procurar um serviço de inspeção da sua localidade. Lá no serviço de inspeção, a gente orienta desde a planta, se for necessário, e nós temos normas que, conforme estabelecimento, são seguidas normas. Aqui, no caso dela, é ter grades nas janelas e nas portas, foi necessário colocar o piso de cerâmica também, necessário a parte da água, do abastecimento de água tem que ser potável. E tudo que, conforme vai evoluindo o processo, a gente vai adequando conforme as normas. A legislação muda bastante. O importante nessa questão é ter sempre, uma vez a pessoa procurou o serviço de inspeção, está trabalhando legalizada, ela vai conviver para sempre com o pessoal do serviço de inspeção. Então, tem que ter uma boa harmonia entre o fiscal e o proprietário, porque é uma conversa contínua, porque sempre vão adaptando, a gente vai conversando, vai pedindo adaptações, conforme as leis, e eles vão seguindo. Por estar dentro da lei, gerando lucros e funcionando bem, o abatedouro Bertinete Peio serviu de exemplo em um curso sobre avicultura colonial, realizado pela Emater, Embrapa e Fepagro. A visita ao abatedouro familiar da família Bertinete Peio, ela está inserida dentro do curso pela necessidade de a gente agregar renda, do agricultor, agregar renda, e não só do agricultor, da sociedade, nós precisamos desenvolver a agroindústria familiar, a agroindústria para as produções nossas. O frango ou os ovos, eles precisam chegar na sociedade com inspeção com qualidade. O abatedouro, ele nos permite mostrar aos alunos, aos técnicos, que é possível se ter higiene, qualidade, inspeção sanitária, com baixo custo. É isso que a dona Celui fez, com muito sucesso, com muita competência, e ela nos proporciona essa visita. É possível se abater frangos, gerar renda, dentro da agricultura familiar, com qualidade, gerando lucro, desenvolvimento regional, e avançando na proposta da sustentabilidade. No curso que aconteceu em Canguçu, os mais de 20 participantes aprenderam sobre as tecnologias que a pesquisa vem desenvolvendo para melhorar a avicultura colonial, tendo enfoque na agroecologia e cuidados com o meio ambiente. E não foi só gente do Brasil que apareceu para entender mais sobre a agricultura familiar. A Maritza e o Ayrton são de países vizinhos, da Colômbia e do Uruguai, mas a distância não os impediu de vir até o Rio Grande do Sul atrás de conhecimento. Eu vim do Uruguai para fazer o curso aqui em Canguçu, principalmente porque a proposta me pareceu muito interessante, com um enfoque agroecológico e colonial, para aprender esses novos enfoques em sistema de produção, que são muito interessantes. Onde o consumidor tem que se preocupar em saber de onde vêm os seus alimentos, quem os produz, onde foram produzidos, de que maneiras e, ainda por cima, protegendo e cuidando o meio ambiente, que é o principal. É muito interessante porque é a oportunidade de aprender outras alternativas e aproveitar as matérias-primas que um pequeno produtor pode ter na própria propriedade, como batata ou mandioca, como é conhecido aqui. Então, me pareceu muito interessante, primeiro por esse lado e, por outro lado, penso que esse vai ser o futuro de muitas produções. Vamos voltar ao que tradicionalmente faziam nossos avós, que era uma produção mais limpa e amigável com o meio ambiente. Haciam nossos avós, que era uma produção mais limpa, amigável com o meio ambiente. Depois do intervalo, nós vamos até Boa Vista do Buricá, conhecer um projeto muito bacana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto